Se você puder se lembrar Lembras os dias de nossas vidas? Que passamos nas alturas Como um amor que nunca morre Se você puder se lembrar Lembrar dos lábios quentes se tocando Transformando-se numa única lembrança Das estrelas cadentes de amor Mas lembre-se que o amor é dor Meus olhos estão cheios de lágrimas que caem Lembranças estão voltando Trazendo as canções do passado Amor não se lembra? Como a grama era verde O céu era tão azul Não havia chuva Rindo, amando Assim era nossa vida Por favor, diga-me que você se lembra amor Se você puder se lembrar Lembras os dias de nossas vidas Que passamos nas alturas Como um amor que nunca morre Mas lembre-se que o amor é dor Meus olhos estão cheios de lágrimas que caem Meus olhos estão cheios de lágrimas que caem Lembranças estão voltando Trazendo as canções do passado Amor não se lembranças estão cheios de lágrimas que caem Como a grama era verde O céu era tão azul Não havia chuva Rindo, amando Assim era nossa vida Por favor, diga-me que você se lembra amor Se você puder, diga-me que você se lembra amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL